Cia PC, o seu PC Game está aqui. Links e Whatsapp na descrição. Ponto ao Games, cumpre agora mesmo o seu gift card ou os seus jogos para todos os tipos de console. Link na descrição. Hoje eu tô de férias na casa da tia e meu primo é cúmplice, mano. Aí, Joãozinho. Olha. Eu tô saindo de filhinho, tá? Tá pra tia Gertrudes não, ó. Deixa eu ir a Gertrudes. Ó, mas eu só não vou contar. Deixa você me dar uma linha. Depois vai ver isso aí, depois a negocia. Mas fica tranquilo que o senhor tá aguardado. Fica tranquilo. Eu vou subir na laje, ó. Tamo perto da praia aqui, a casa de praia da tia. Vai lá. Deixa não vai perder as pistas, hein. Beleza, ó, caiu na laje aqui, caiu um. Já comecei bem. Perdeu, mano. Vai cair na minha laje da minha tia, é minha, fi. Nem vem. Nem vem que era encrente. Tirou, não, pai. Vamos lá, se a mãe conseguir uma pipa aqui, ó. E cadê? Aquele aqui, ó. Vou cortar na mão aquele malandro ali. Vou cortar na mão. Ó, ó, ó. Não pode tirar. Ó. Manda a linha, manda a linha, manda a linha. Carrega, descarrega. Não vai me coitar não, hein, moleque. Coitou o quê, malandro? Toma, tomou, malandro. Você pode devolver a pipa, hein. Devolver o caramba, malandro. Vou aí te quebrar, hein. Só vem, mano. Vem que eu tô bem tranquilo. Vem tranquilo. Agora vai tomar outro, ó. Ih, tomando a jabiraca. Droga. Amparei. Uh, manda a outra. Aqui é o rei da alhagem, malandro. Aqui é o picoto mesmo, mano. Manda a busca. Toma a pipa, hein, moleque. Aqui é o rei da busca, rapá. Manda mesmo. Vou trazer na mão. Era pra você estar na cama, moleque. Pela boca, malandro. Vai dedurar pra mergulha que você vai ver, joão. Tomou outra. Vou dar mais, mano. Qual foi, mano? Qual foi, malandro? Quer que creca aqui? Sai daqui, tio. Qual foi? Subi uma alhagem pra quê? Vai na rua lá, rapá. É qual é, gordola? Vai pra rua, rapá. Dá licença. Não deu pra eu parar por causa de você, mano. O parouro tá ali. Eu sou o rei da alhagem. Não vem da rua e rumo a encreca aqui em cima, não, rapá. E rumo a encreca aqui em cima da alhagem. Que comanda sou eu, rapá? Eu sou o melhor chepeiro daqui, mano. Aqui é o melhor pipeiro, rapá. Que tem, rapá? Eu sou o melhor, tio. É? É isso que nós vamos ver, rapá. Ah, malandro. Tem que pagar de malandro comigo. Vai tomar. Vou picotar aquele ali também. Toma! Sobe outro peixinho aí. Ah, malandrão. Aqui não, malandro. Aqui não, malandro. Foi mais um, hein? Manda buscar. Manda buscar. Sobe outra. Bota outra no ar. Bota outra no ar. Que eu sou o melhor, rapá. Vai levar, hein, moleque. Eu sou o melhor. Ó. Eu tô arrasante no céu, rapá. Ó. Ó. Uh. Uh. Tá com medinho aí na alhagem aí? Tá com medinho? Tá com medinho? Ô, não. Vou te... Vou te aparar. Vou te cortar. Vou fazer tudo, hein. É, mano. Isso que nós vamos ver agora, rapá. Isso que nós vamos ver agora. Cortou-se na mão. Toma! Na mão, malandro. Toma na mão. Eu vou te quebrar, hein, tio. Devolve aí. Ah, malandro. Você quer... Olha o outro aqui querendo... Cortando a mão, mano. Quer cortando a mão? Mas eu tô mano a jabirosca agora. Ah. Filho da mãe. Um minutinho acortou eu. Ah, mano. Não vale não, mano. Como foi? Como foi, gordola? Você falou que me cortou, me cortou, meu? Como foi, mano? Cortei. Você viu? Você viu? Eu te cortei. Mano, não vale não, mano. Eu tava subindo a lá. Mas você viu ali, você é espertinho, hein, mano? Agora finge que tu tá... Tô nele aí, cortei. Fico olhando pro céu aí. Finge que ele tá me vendo, mano? Com essa linha de barata aí. Você vai ver, malandro. Vou botar outra. Vou botar outra. Vou te buscar, malandro. Bota aí. Ai, filha da mãe. Doga, doga. Bati de cara no muro aqui. Sua culpa. Sua culpa. Vai bem, mano. Tá pensando o quê? Se não é à toa que eu saí escondido. A minha tia vai soltar a pipa hoje. Vou botar outra da cadeirinha. Fica a funga com a cadeirinha agora. Vou botar outra, malandro. Vai ver. Vai ver, malandro. Vai mandar ali. Eu vou buscar aquela. Vou buscar ou parar aquela ali. Ai, malandro. Você vai ver. Porque você tá guardado. Vou te quebrar, moleque. Tenta parar a minha pipa aí pra você ver. Foda a minha pipa pra você ver. Não é, mano? Vai ver então, gordão. Vai ver. É agora. É seu amiguinho, esse da loja aqui? Tomou a rabiola. Tomou na rabiola. Olha, filha da mãe. Oh, malandro. E pro meu pipa pra baixo ali, rapá. Tomou. Tomou. Tomou, meu. Tomou, gordola. Tamo junto, mano. É aqui na loja que não é a traíra também. Ah, é beleza. Eu pensei que era a loja versus o combinado era isso. Já que vocês estão apelando, mano. Vocês acham que eu sou café com leite nessa brincadeira? Você vai ver. O café vai ficar mais forte, rapá. Aqui é uso de droguinha, mano. Vocês estão mexendo com o cara errado. Vocês estão mexendo com o cara errado, mano. Vai tomar pra cabeça. Vai tomar pra cabeça. Vou buscar vocês lá na praia, mano. Vou buscar vocês lá na praia. Sobe lá na praia, gordão. Vai lá. Vai lá. Bota lá na praia. Bota lá na praia. Bota lá. Bota lá. Bota lá que você vai tomar, mano. Vai parar e cortar. É, mano. Isso que você pensa. Agora você vai tomar no jabirosa. Vai tomar no jabirosa. Que eu vou botar uma no alto. Já estou com 75 gerda já lançado. Vai tomar no jabirosa. Bota lá no alto aí pra me reparar. É, toma. Ah, rapaz. Você está fugindo, mandou linha. Espertinho você. Espertinho. Calma aí que não vai agora resolver essa parada. Ah, rapaz. Está longe demais. É. Toma. E aí? E aí? Manda outra agora. Manda outra agora. Vou fazer a outra. Vou pegar os outros. Ah, cai da laje, velho. Ah. Bem feito, moleque. Mereceu. Ah, minha perna, malandro. Ah, isso que dá. Sai escondido. Mentira, eu tenho perna curta. Agora, mete, eu vou perguntar se machucado na perna aqui. Ah, cai em jaca, malandro. Cheiro louco, mano. Ah, droga. Ah, é, malandro. Você vai ver, gordola. Está aí na rua de novo, né, mano? Está aí. Depois vai ver, calma. Vai vir, vou subir na laje agora. Vai vir, malandro. Tem um da França aqui, está ligado? Bota aí. Bota aí, vamos pegar outra sua. Vamos ver, então, malandro. Vou subir ela aqui, olha. Só quero ver, mano. Vou mandar linha. Vou buscar o cheio aí, malandro. Você acha que isso é tudo isso? Vem buscar. Você acha que isso é tudo isso, então? Vou mandar linha. Aí você vai ver, mano. Você vai ver o que é bom para a tocha. Vou ver o quê? Você vai ver, gordão. Você vai ver. Ih, cortaram você, gordão. Bem feito. Bem feito. Corta mesmo. Corta mesmo. Eu vou levar a cortar. Os meninos da laje é mais brabo, rapaz. Deixei para o meio da laje aqui que eu já caí. Não quero cair de novo, né, irmão? Eu vou jogar sem da laje aí, moleque. Espera aí. Eu não fui eu, rapaz. Não fui a que cortei você. Você quer cortar eu por quê? Vai sempre cair de mim. Eu vou roubar aí, então. Espera aí. Toma, cortei mais o seu amiguinho aí. E aí, agora? E agora, vozinha roca? Está pensando o quê? Não vai ficar assim, não, não vai ficar assim, não, né? Está ameaçando, está ameaçando. Está ameaçando, mano. Está ameaçando, aconteceu o amiguinho. Vou botar tudo pra só. Tomou! Tomou da rua! Tomou, vou parar aí. Vou parar. Vou tentar parar. Desce. Ai, droga. Vai, 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 vai. Agora. Droga, tentei buscar, perdi a minha pipa, mano. O vento está com a palma. Vai, gordura, filho da mãe. Ai, 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 ai. É porque você vê que não é de mim pro lá, malandro. Ah, é, mano? Você quer briga? Você quer briga? Sai correndo não, malandro. Vou debaçar na escada. Vai tomar tibu, mano. É, malandro. É, é, é. Qual foi, vacilão? Toma, cai aí, vacilão. Eu não tenho coragem, vem. Cai. Meu filho, o que está acontecendo? Nada, não, Jorge Ortudes. Nada, não. Vai tomar, vai tomar, vai tomar no coco, malandro. Vai tomar no coco, vem. Então vem. Vem, então. Você vai tomar, vai ser você. Toma, cai de boca. Toma. Vai, toma. Nunca mais você mexe comigo. Agora sai, sai da minha casa. É, conta pra você amanhã. Conta pra você amanhã. É, é. Primo do gordola, folgado. Primo do gordola, folgado. Não, é, vem. Eu vou vir com o gordola te bater. Ah, o gordola está aqui na rua. Você vai fazer o que, gordola? Você está ameaçando eu, mano? Está ameaçando eu também, malandro? Toma também. Cai de força, perdeu a pipa, malandro. Quer briga? Toma também, rapaz. Quer briga, rapaz? Toma, gordola. Não vai, não vai te quebrar. Eu vou pegar meu canipete e vou te quebrar. Não, não sei porque você e seu primo tem a voz parecida. Quem é que vai folgar, não? Você acha que você é a questão da velocidade intimida? Cai na calçada aí, gordola. Vacilão, agora eu vou correr pra dentro e trancar o portão, velho. Quero ver, vem. Quero ver, vem. Quero ver, vem. Vem, vem agora, o quê, rapaz? Trancando o portão, tá? Trancar o portão. Vem nada, mano. Vai, carinha, mamãe. Eu vou pedir pro meu primo abrir logo a porta aqui, velho. Abre a porta aqui, mano. Abre a porta aqui. Abre a porta aqui, mano. Logo. Primo. Primeiro, o que aconteceu? Calma, mano. Eu bati no bordório e no primo dele, mano. Eles entrou aqui dentro da casa da time e me bateu na laje. Me bateu na laje. É louco, pera aí. É que eu cortei várias pipas dele e aí eu fui buscar uma coisa. Cortei a minha no fio. Ele aproveitou que eu tava distraído, indignado, ali que eu cortei a pipa no fio. Ele veio e subiu na laje e me empurrou, mano. Foi culpa dele. Ele me empurrou, mano. Mas ele me empurrou e foi perder a pipa porque eu fui buscar a dele, mano. Nossa, mano. Vai ficar assim, não. Vai arrumar pra cá, velho. Abre aqui logo, mano. Os caras vão entrar aqui, velho. Abra aqui logo. Não entra. Tô indo, calma.